Olá, meu povo! Tudo bem? Eu sou o Nene Vili, líder de negócios natura, e hoje eu vou fazer mais uma abertura de caixa do Ciclo 2. Lembrando que o Ciclo 2 veio forte de promoção, cheio de maravilhas e oportunidades de fazer bons lucros. Bom, aqui na minha região, o Ciclo 2 encerra na quarta-feira, dia 26, mas ainda dá tempo de fazer mais alguns pedidos. Vou montar ainda mais um, talvez dois, vamos ver o que vem aí, para que eu faça mais um ou dois pedidos ainda para encerrar este ciclo. O ano começou, o povo começa devagar, claro, está tudo certo, mas comece a provocar os seus clientes, porque quando a gente para, nada entra. A gente não ganha nada, então está na hora de começar a fazer o seu negócio, pegar firmeza e começar a acontecer, gente. Já, já, a gente está chegando em Dia das Mães, daqui a pouco é Ciclo 10, plano de crescimento vai encerrando, né? Estamos num novo período e isso determina aí como será também o teu fim de ano, né? Ou seja, o teu segundo período. Bom, vamos conhecer o que tem aqui nesta caixa de promoção aí do Ciclo 2, que eu aproveitei, ou melhor, que eu vendi e que está com preço maravilhoso. Bom, já sabemos aí, né? Capa do Ciclo 2, lançamento de essencial refil, né? Escolha poderosa da natura. Lembrando que nossos refis, nossos produtos têm refis, o planeta não, gente. Faz todo dia que eu não gravo, porque eu estou esquecendo as falas. Então, aqui tem um masculino e um feminino, R$109,90, preço maravilhoso para o nosso cliente, né? E tem gente ganhando muito dinheiro vendendo refil de essencial, gente. Fica de olho, faz parte de promoção imbatível e vale muito a pena vender essencial refil, né? Aproveite, escolha poderosa. Vamos lá. Outra promoção aqui. Deixei a revista do lado para ir passando e mostrando e falando preço também, né? Tem aqui também aí, ó, Natura Homem, R$79,90, ou seja, de R$139,79,90. Já sabemos que Natura Homem vende muito bem. Toda vez que Natura Homem vem em promoção, é venda garantida, né, gente? Tem seu público fiel, vale muito a pena, né? Com R$45,00, com mais de R$40,00 de economia, está maravilhoso, né? Aqui também, neste pedido, tem aí, ó, Kayak Urbi, que vende muitíssimo bem de R$134,90 por R$89,90. Um, dois, três, quatro, cinco. Economia de R$45,00. Esse, é, o Kayak Urbi vende muito. Já sabemos o sucesso que Kayak é. E o Urbi também tem uma saída maravilhosa, público fiel, vale muito a pena. Por R$89,90, gente, dá pra fazer aí bons lucros, tá? O que que temos mais aqui? Opa, peraí. O que que eu aproveitei mais aqui? Neste pedido, que também tem um lucro maravilhoso. Luna Valentia de R$149,90, tá? Por R$104,90. O Luna Valentia vende muito bem também. Lembrando aí, ó, que logo, logo teremos aí Luna Força. Ainda não posso mostrar, tá? Mas já ganhei. O Luna Força vem aí com tudo. Vai vir mais um sucesso aí pra família de Luna, tá? Economia de R$45,00 aí no Luna Valentia. Temos aí também, ó, por R$89,90, Kayak Oceano Feminino, gente. Maravilha de venda. Faz parte de promoção imbatível. Vale muito a pena aproveitar essa promoção. Então, minha cliente gosta muito. Olha outra promoção aqui por R$95,90. Biografia Caminhos. 42 de Economia. Exclusivo do Ciclo 2. Tá vendendo super bem também. Olha, outra promoção que está maravilhosa, gente. Os nossos produtos têm refis. O planeta não. Refio de frescor, tá? Castanha, açaí, chipim, pitanga e maracujá. Todos, cada um R$42,90. 29 de Economia. E aqui nessa venda, então, foi o pitanga, o açaí e o maracujá. Vamos ver o que é que temos mais aqui de promoção. Olha, promoção maravilhosa. Este conjunto de algodão. De R$79,80 por R$46,90. Uma economia de R$32,90. Tá? Já entra com 10 pontos no seu pedido. Lucro de acordo com o seu nível. E teu cliente está levando aí sabonete e hidratante. Tá? 40% de economia e vale muito a pena. Vende muito bem. Então, aqui tem um, dois, três. Aproveite que este conjunto de algodão, gente, grana. Dá para fazer grana. E aí, tem outra promoção melhor, né? Outro lançamento que está aqui na minha caixa. Que é a Necessé de Crê para Vê. Já é a segunda, tá? Que eu estou pedindo. Olha, é grande, tá? Vale muito. Eu vou pôr assim a mão para vocês verem. Estou todo arranhado dos meus gatos. Para vocês verem o tamanho. Ó, ela é grande. De R$35,90 por R$31,90. Mais de 10% de economia. Vamos ler um pouco sobre Crê para Vê? Ou sobre melhor, né? Ou melhor, sobre este presente. Um presente que vale por dois. Pois, além de alegrar o dia de quem se ama, também transforma a educação do país. O novo Necessé é o acessório que você precisa para deixar seu dia a dia mais organizado, prático e cheio de personalidade. Desenvolvido para um uso versátil e leve, compacto e possui tamanho ideal para comportar diversos itens de beleza na sua bolsa de mão. Ou até mesmo em uma viagem mais longa, né? Então, pelo tamanho, vocês viram que cabe bastante coisa, tá? Não testei, mas na foto mostra muita maquiagem na revista. E imagino que, para quem tem bastante coisa aí de material escolar, cabe muita coisa dentro também, tá? Não deixe de aproveitar e colocar um item de Crê para Vê no seu pedido, né? A Natura investe na educação do nosso país. Vale muito a pena participar e fazer parte de tudo isso. Bom, tá aqui, Necessé. E revistas do ciclo 3 e 4. É isso, meu povo. Eu espero ter te mostrado um pouco mais de um pedido com bons lucros, né? Um pedido de venda, claro, tudo vendido. E sucesso. Aproveite aí a reta final do ciclo 2. Já tem região que acabou o ciclo 3, começou com tudo. Logo, logo, ó, tá vindo aí o Mô Liberta. Aproveita, já está liberado, né? No ciclo 2, algumas regiões aí já tá podendo comprar. Ou no seu espaço digital, também já está liberado o Mô Liberta. Arrase, divulgue, ganha dinheiro. Tanto no espaço digital, quanto na venda presencial. O importante é fazer dinheiro e fazer o seu plano de crescimento continuar crescendo, tá? Ou seja, estamos no ciclo 2. O ciclo 10 está logo ali. Beijo!